No calor da noite Pra não mais voltar Oplo noite e dia Já não tem quantia Tanto sofrimento Meu Deus, não aguento Viver mais ausente E quem amo tanto Oplo noite e dia Já não tem quantia Tanto sofrimento Meu Deus, não aguento Viver mais ausente E quem amo tanto Eu bem sei que hoje Tu vive sorrindo Nos braços de outro E quem já está morto O amor que sempre viveu entre nós Foi mesmo verdade O que me disseram Que tu me enganava Outros te abraçava Também te beijava Não era só eu